Fala galera da TV Cidade, hoje estamos começando mais um Bartelli Esportes, falando o que? Sobre Muay Thai. E hoje tenho mais um convidado, hoje o convidado é o Emerson Brás, conhecido como o Motora. Motora, por que esse apelido? Ou por que o Motora? Boa tarde Bartelli, boa tarde a todos. Motora pela origem da profissão, né? Eu sou motorista de turismo, né? E ao entrar a primeira vez no tatame, entrei fardado de motorista e meu mestre assim me chamou de sopetão, né? Esse é o Motora. Por conta do uniforme ficou Motora e pegou e tá até hoje. Motora, se tu quiser pode tirar a máscara, pode ficar à vontade, tá? Pode tirar a máscara pra gente conversar aqui juntos. Então foi por apelido de academia mesmo? De academia. Entrei na academia pela primeira vez, né? Eu tava no intervalo e aí fui conhecer a academia. Cheguei fardado e automaticamente o mestre viu que eu era um motorista, né? Chamou de Motora e assim ficou. E os alunos que estavam ali treinando vieram me recepcionar também, dar boas-vindas e aí também chamaram de Motora e pegou e... E foi. Hoje em dia uma grande maioria não sabe nem meu nome, né? Pois é, eu pra mim era... Seria Emerson Motora. O sobrenome em si mesmo seria pra mim. É, mas é... Aí a gente acabou conversando ali e me apresentou o braço. Brás, né? Brás. A esquerda. Emerson Brás. Motora. Quanto tempo tá no esporte, Motora? Eu tenho dez anos. Dez anos. Dez anos de arte marcial. Começou no? No Rapkidô. Rapkidô. Isso. Rapkidô, passou pro Muay Thai e também Jiu Jitsu, né? Sim, eu iniciei pelo Rapkidô, né? Aí dez anos de Rapkidô e em seguida eu comecei a treinar Muay Thai, né? Depois eu entrei no Jiu Jitsu, no Kickboxing também. E uma coisa vai levando a outra, né? Vai levando a outra. É o esporte, né? É o esporte. É o esporte. E tu começou com quem, Motora? O mestre é o Zemiro de Carvalho, mestre de Carvalho. E é quem eu mantenho até hoje, né? Que é das antigas, né? É o meu mestre. Sim, é das antigas. Das antigas. O mestre deve ter uns quarenta e cinco anos de arte marcial, mais ou menos. Caraca, então tá com quase 70 anos. É uma cadeira, né? É uma coisa que, na verdade, quando a gente entra, é difícil de sair, né? Eu sou suspeito em falar, porque não saí até hoje, né? E nem pretendo, né? Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar buscando, né? Mais conhecimento, mais aperfeiçoamento, né? E também transmitir pras outras pessoas, né? Principalmente, no meu ponto de vista, pras crianças, né? Sim, porque hoje tem tua equipe, né? Tu tem tua academia. Tem minha equipe, tem equipe de competição. Tu ajuda umas crianças, né? Sim, nós temos um projeto social, né? Olha só. Da escola Otatane. Esse ano a gente tá entrando pra quinta edição. Quinta edição? Quinta edição. Já são mais de cem crianças formadas pelo projeto social, né? Que bacana, cara. E do projeto social, nós tiramos alguns alunos que automaticamente vão entrar pra equipe de competição, né? Seja no Muay Thai ou no Juiz. Assim como já tem, né? Como já tem, exatamente. A nossa equipe de competição hoje, Bartelli, ela, 80, 85%, ela tem os seus atletas oriundos do projeto social. Caraca. Do projeto social. Que legal. Ah, não, é que acho que a motivação é maior, né? Quando tem um apoio, né? Exatamente. Então eles acabam entrando muito mais nesse segmento, né? No esporte, né? Sim. E como é que é, como é que é a, como é que tu divide a parte de luta com a parte de família? Tu tem filhos, né? Sim, tenho dois filhos, né? Eu tenho um filho com 23, inclusive vai me dar um neto agora, né? Motorinha. Motorinha, hein? Motorinha também. Quando eu entrei no tatame, né? Daí eu já puxei meu filho. Certo que o primeiro presente é ônibus. Eu vou dar um ônibus. Daí, quando ele foi treinar comigo, quando ele entrou no tatame também. Bom, motorinha. E hoje ninguém conhece também, no tatame, né? Por Eduardo, conhece por motorinha. O teu filho? O meu filho. É 23 anos, o mais velho. E o Gabriel, que tem 18 anos. Vai entrar pro corteiro. Caraca, mas então é, já são quase... Sim, já estão... É, já estão prontos. Prontos pra vida, né? Exatamente. Que bacana, cara. E não parece, é, motorinha que tu tem toda essa idade aí. 45. Cara, que bacana. O motor, o motor, eu conheci... A gente te conheceu há quanto tempo, motorinha? Foi pelo ônibus? Não, foi. Eu levei os meninos no outro evento, né? O meu evento levou no meu evento do ano passado, né? Ano passado, é. Uma segunda Copa Motor. Isso, e a gente começou a ter mais uma afinidade, conversar mais, ter umas afinidades em assuntos, né? Então, e criou até uma ligação, né? Então, acho que assim, daqui pra frente, também a gente vai tendo mais... Até criar alguns trabalhos juntos, pra gente começar a trabalhar juntos, né? E aí conheci o Motora. E pela... Essa forma dele de lidar com as coisas, de como conduz, por isso que hoje tá sendo um dos meus entrevistados. A ideia é essa, eu trazer sempre alguém que ande sempre na mesma linha que eu. Cabeça erguida, andando pra frente e desenvolvendo algo bom pra todo mundo. Não pensando só em si, né? Sim. Essa é a ideia. Motora, de outra coisa. Tu participou do Foropi Open Fight, né? Sim, participamos. Quantos atletas tu trouxe? Eu vim com... Quatro ou cinco atletas, né? Quatro ou cinco. É, eu não vou me lembrar. Mas foi por aí. Teve no card amador e no profissional, né? Amador e no profissional. Uma no profissional e o restante no amador. O amador, né? Teve um semi também, né? O Klaus? O Gabriel Klaus. É, ele lutou semi, né? Lutou no semi, pronto. Que, inclusive, é o meu aluno também, oriundo do Projeto Social. Ele é um aluno revelação do projeto, né? Na edição 2019. E sábado agora, inclusive, ele vai estar disputando um cinturão lá em Santa Catarina. É, Freiburgo, né? Freiburgo. Como é que é o nome do evento? Game Fighters Combat. Isso. Olha só, cidade Freiburgo, dia 12, né? 12 de março. 12 de março. Vai disputar cinturão o Klaus. Gabriel Klaus. É. Tu vai ter mais algum amigo, alguém que vai lutar lá? Sim, eu tô subindo com 10 atletas. 10 atletas. Caralho. Bom, eu também vou lutar, vou lutar uma disputa de cinturão. Eu tô entrando de ganhado porque era pra um aluno meu lutar. Mas vamos lá, né? Vamos fazer frente aí e ver se a gente traz esses cinturões aí. Com certeza. O sul tem que dominar lá. Tem mais, tem mais, tem o Plácido que vai lutar também, do Rio Grande do Sul. E mais o Kiko e o Panda de Santa Maria. O Kiko era grande. O Kiko de Canoas, da TFT. E o Panda de Santa Maria. Também disputa de cinturão. Disputa de cinturão também. Ah, que bacana. E voltando para o Clio Peifat, que a gente fugiu do assunto, né? Aí lutou o Klaus. Lutou, tu teve duas meninas também que lutou, né? Sim, eu tive a Priscila, que lutou. A Thaís. Aí o Gabriel Kraus. E o Marcos Robaldo. É isso aí. E aí a Thaís lutou a luta principal do evento e profissional também feminina, né? Exatamente. O que tu achou da apresentação dela, querido? Como é que foi a apresentação dela? Foi dentro do planejado e dentro do esperado. Eu acho que ela teve uma luta muito boa, né? Ela fez exatamente o que a gente tinha treinado durante o período de preparação, né? E ficamos muito felizes com o resultado. Tanto é que o resultado foi a vitória. Foi positivo, né? Foi positivo. Foi o lutão, foi o lutão. As meninas são bravas, né? Hoje em dia as meninas querem sangue, né? Mais que os homens. Exatamente o que eu ia te comentar agora. Eu, na minha concepção, eu até visualizo as mulheres um pouco mais aguerridas que os homens aí no Muay Thai. São mais competitivas, né? Com certeza. Mas na verdade, sim. A mulher é competitiva já de raiz. Sim. Nasceu e já tá se competindo ali. Tu pode ver desde o treinamento, né? Hoje tu passa um treino pro menino, ele tem um comportamento. A menina, ela tem um comportamento diferenciado. Ela se puxa muito mais. Ela quer aquilo, né? Ela quer sempre subir o degrau do aquilo que ela achava que não ia conseguir, né? Exatamente. Isso que é interessante do treino feminino na luta. Eu gosto de dar aula pra mulher. Principalmente aquelas que querem se puxar. Nossa, aquilo lá me chama uma atenção. Eu vou ter que ensinar essa mulher. Essa eu vou ter que ensinar. Aí eu fico muito feliz por dar aula pra mulher, cara. Cara, vamos lá. Copa Motora. Quando foi a primeira edição? A primeira edição foi em 2021. 2021. Ano passado? Ano passado. E por que que saiu essa ideia? E aí depois fizemos a segunda edição também em 2021. 2021 e agora esse ano, no sábado passado, nós fizemos a terceira edição. A Copa Motora, na realidade, ela nasceu de um sonho, assim, né? Eu tinha um sonho de realizar um evento na minha academia, né? Utilizando a minha equipe. E tu chegou a fazer internos ou não? Já partiu pra Copa Motora? Não, estivemos direto pra Copa Motora. Que bacana. É uma experiência. Foi uma experiência muito bacana, sim. Não é fácil organizar um evento, né? Mas, graças a Deus, aí, e a todas as equipes que participaram, né? Treinadores, atletas. Tivemos êxito em todas as edições, né? Então, foi bem bacana. Mas era um sonho que eu tinha, né? Eu tinha esse sonho de realizar um evento, né? Não só eu, como a equipe também, né? Ô, Motora, por que que tu não faz um evento? E aquilo foi amadurecendo, né? Fomos traçando algumas estratégias e estudando aí como é que funcionava e tal. E até que um dia a gente deu o pontapé inicial e saiu a Copa, né? E pelo que eu percebi, eu fui na segunda edição, então, né? Pelo que eu percebi na segunda edição, já o pessoal da tua equipe é bem parceiro nesse jogo, né? Sim, sim. Isso foi uma das bases, assim, pra que a gente pudesse fazer o evento acontecer, né? É todo mundo pegar junto. Nós trabalhamos em equipe, né? Isso é um lema que a gente tem dentro da academia. Somos uma família, então a gente tem que estar junto, né? Claro. Independente da situação, trabalhamos junto. E na questão da Copa, principalmente, né? Por conta da logística, da estrutura, de tudo que tu vai utilizar ali, tu vai depender de pessoas, né? Então, as pessoas que eu vou utilizar, quem são? Os alunos, né? Como staffs, enfim. E além de trabalhar como staffs, eles lutam também. E é um aprendizado pra eles, né? É um aprendizado, é o que eu falo pra eles. Não vamos se preocupar tanto com o resultado e tal, né? Vamos trabalhar, vamos fazer o evento acontecer, vamos conhecer novas pessoas, novas equipes, né? Conversar com pessoas de outras cidades que vêm de fora, hein? E atrelado a isso, se divertir um pouco, que é fazer o Muay Thai, subir no rim, lutar, né? É, eu percebi isso, que alguns dos teus meninos, que eu pude ver, né? Tavam ajudando e do nada sumiam. Aí quando veio, estavam descendo a escadinha lá pra lutar. Exatamente, exatamente. Aí terminava a luta, já voltava pra missão ali. Pra fazer o nosso trabalho, até o final. Tudo certo, né? Então, isso é muito bacana. Então, a galera é comprometida, né? Eu trato eles desde a entrada, desde o primeiro dia em aula, assim como um local bem familiar mesmo, né? E isso aí é a nossa base sólida aí pra que tenhamos, até hoje, êxito no nosso trabalho, graças a Deus. É, a gente até, a gente visa também um pouco do dinheiro, porque é o nosso trabalho. Mas, em primeira mão, a gente acaba tornando uma família, né? Exato. Uma família. Quem caminha junto com a gente, a gente vai estar sempre apoiando. Na verdade, a arte, Marcelo, é isso. Eu vejo dessa forma, né? Porque se a gente não tratar primeiramente como família, nada vai dar certo. Não vai dar certo. Nada vai dar certo. Assim, a gente já vê da raiz da nossa própria família, né? Se a gente não cuidar do que é nosso, quem que vai cuidar? Não tem como não compreender isso, né? Enfim. Aí, nós tivemos agora, sábado passado, a terceira Copa Motora, né? Que foi dia 5 de... 5 de março. 5 de março. Tive uns meninos que lutaram também. Sim. Pô, até a minha menina que fez a apresentação. Bom, aquela ali foi brava pra cima, né? E era que a apresentação, né? Pois é. Até elas se levaram, né? Um xixizinho ali na arte. A gente ainda perguntou, pô, mas é a apresentação, né? Mas faz parte também, né? Porque, é, rolou um atrito legal, uns raiozinhos ali dentro do meio da... Mas tudo contornado. Não, tudo contornado e tal. Porque a ideia é essa, né? A ideia é a apresentação, realmente, é bom pra quem tá começando. Sim. Pra eles sentirem. E pra ter esse... Se segurar, né? Tipo, ah, o Arpo Central viu que tá pegando demais. Segurar a galera. É uma apresentação pra vocês começarem a entrar no jogo. Eu sou 100% a favor da luta apresentação. E eu acho que dentro do Muay Thai, em específico, né? Teria que ser quase que obrigatório o aluno passar por essa experiência. A primeira. A primeira, teria que fazer uma apresentação. Que é tu equipar o atleta, fazer ele se preparar, né? Sentir todo o processo. Sentir todo aquele processo. Ser chamado pro ringue, né? Subir no ringue, fazer a entrada. Ter a explicação da Arpo Central. Ter a explicação, o árbitro chama, faz todo aquele procedimento que se faz necessário durante a luta. Faz a apresentação, mostrando aquilo que tu treinou na academia. Encerra o combate e fica sem vencedor. Os dois são vencedores, né? Desse modo, tu vai estar quebrando aquele gelo, né? Porque muitas vezes o cara vem direto pro amador e ele vem muito afoito e não apresenta muito. E fica um pouquinho fora do mundo. Eu apresentei, teve uma luta lá, que eu acho que tu até foi o central. Sim, eu fui o árbitro central e acabei... E teve que dar uma parada na luta, porque tava pesado, assim. Era uma briga de galo puxada. Às vezes não é nem culpa do atleta, sabe? Às vezes eu, na minha visão, foi pouco instruído da forma que deveria ser lutado Muay Thai, né? Às vezes vem de outras modalidades e tal. E não foi tão instruído. Tipo, a ideia foi... Ah, tu vai lutar Muay Thai e tal. Mas quando entrou lá dentro, é aquele... Exato. Matação. E foi colocado pra eles. Ah, como lutar Muay Thai e tal, né? Eu vi que tu teve que parar umas três, quatro vezes, né? Conversou com eles e tal. Mas quando vem... Acho que é lá até mesmo o sangue, né? Subiu demais. É. E nós também não podemos falar em A ou B, porque... Só quem tá ali dentro, no momento do combate, ele sabe o que acontece, né? Então, várias coisas podem acontecer ali dentro. É, ali dentro. E cabe a nós, profissionais e organizadores do evento, saber administrar, né? E nem sempre vem o encontro daquilo que o treinador ou até mesmo a atleta quer, né? Que jogou, né? Mas, pra que tudo corra da forma correta, a gente, em específico nesse caso, acabou encerrando o combate. É, porque às vezes, tanto o técnico quanto o lutador fica achando que é a culpa do árbitro central, né? E não pode viver desse lado, né? Não, não pode. Não pode. A gente tem que ter um entendimento daquilo. Por que aconteceu. Eu sei que depois que passa, dá aquela calma ali, o cara entende, né? Entende. Ah, exato. Eu até vi o pessoal, mas é que eu percebi depois que não tava. Mas foi, pô, eu achei certo. Achei totalmente certo da forma que conduziu tudo. E, cara, baf, eu gostei do evento. Tanto as apresentações, as lutas semiprofissionais. Teve o meu menino que lutou no semi também. Sim. O Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, tá. O meu aluno Guilherme Rodrigues. Isso. Que lutão dos meninos, né? É, o Luiz Henrique da KSPF. É. Baito lutador. Na realidade, os dois, né? Foi um lutão muito, muito, muito bom. Bá, uma luta. E... Levantou a galera. É, o meu menino até, na verdade, era menorzinho, né? A gente... A gente tendia que a gente luta com alguém mais alto, que a gente ia tentar trabalhar no contra e travando o clinch, né? Então, só teve... Na minha visão, né? O detalhe de a gente acabar andando muito pra trás, sabe? Ele acabou caçando mais o Luiz Henrique, que daí levou na corrida, né? Mas, pra mim, tanto um quanto o outro levando ali no final. É, do que eu ia te comentar. Eu acho que, independente do resultado ali... Ah, foi um lutão, cara. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Foi uma luta... Luta... Bah! Nossa! Sim. Baita combate. É. E nós tivemos um discurso de cinturão, né? Sim. Que foi o Thiago Cruz contra... Contra o aluno do... Do baile em Muay Thai, Santa Cruz. Aham. É o Denilson. Denilson. Que foi uma disputa de cinturão na categoria... É... 75. 75. 75 pro ano. Essa foi a primeira disputa de cinturão que tem no Copa ou não? Já teve outras disputas? Não, nós já tivemos outras. E, cara, quem já disputou os cinturões da Copa Motória? Na segunda edição da Copa Motória, nós tivemos a disputa de cinco cinturões. Os detentores são o Zeca Babalu, no 5-7, a Monique Nunes, no 6-0, o Léo Capoeira, no 75, o Rodrigo Rosa, no 6-9, e a Fabi Weber, no 5-1. Caraca, 5-1. É difícil de conseguir o oponente, né? Sim, é muito difícil. Com quem que ela lutou aqui, tu lembra? Ela lutou com a Jamile, do professor Zeca, de Sapucaia. De Sapucaia, né? Ah, que bacana. Querido, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra ti. E quais são as projeções do ano, Motória? A gente vai agora pra Freiburgo, e depois como é que fica? Em termos de competição, a gente vai pra Freiburgo, dia 12 agora, né? Inclusive, tu vai junto. Sim. Depois nós temos o evento de Caxias com o mestre Klin. Ah, lá no Klin, né? No Combat. E vamos estar participando de todos os eventos da federação, né? Cumprindo o calendário. Mas agora, no primeiro momento, os dois mais próximos é o que a gente tá focado. É o foco. E em termos de trabalho da escola lá, da academia, é a formatura dos nossos alunos do projeto social. Que eles vão se formar agora, no próximo sábado, inclusive, dia 18. Como é que funciona essa formatura? Como é que funciona? A formatura, nós fazemos um encerramento com diploma, com entrega de medalhas e com uma troca de faixas. Então, eles são alunos de RAPIDO, faixas brancas, né? Daí eles fazem um exame de graduação e nós entregamos a faixa amarela, um certificado e mais uma medalha. Desses alunos, vai sair um aluno revelação, que é aquele aluno que melhor se destacou, né? Durante o ano. Mais três vezes, tava mais tempo... E esse aluno, ele vira um bolsista da escola. Ele tem o direito de treinar todas as modalidades com isenção de mensalidade. Custeado pela... Pela escola. Pela escola. Isso. E algum... Ele tem que seguir alguns itens, alguns critérios, né? E o principal deles é a escola, né? Nota boa na escola. E tá em dia com a família, com a mãe, com o pai, com as atribuições de filho, né? E aí também a questão da próxima edição, né? Nós já entramos pra quinta edição, né? Estamos já com as inscrições abertas, né? E trabalhar de novo no projeto aí, se deu a ideia. É a quinta edição do projeto? Sim, entramos esse ano na quinta edição. Caraca, que maneiro, cara. Quinta edição 2022, agora. Olha só. E é bom, né, galerinha? Muito bom. Se puxa, né? Quando tem isso. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aí, se assim me permitiu. Claro, fica à vontade. Pra fazer um agradecimento especial, específico, né? Por conta do projeto social, pra aquelas pessoas que nos ajudam, né? Os apoiadores, as empresas que nos ajudam, né? E aos pais e os alunos, né? Em específico aí. Todo mundo tem um pouquinho, né? Sim. Da ajuda. Por exemplo, pra compra de material. Eu, a gente, nós fazemos meio frango, rifa, né? Então, esse ano mesmo, nós rifamos alguns materiais, entre eles, os principais, que foram uma camiseta do Inter e uma do Grêmio. Uma empresa me deu uma camiseta do Inter, uma outra empresa me deu uma camiseta do Grêmio, né? E aí, nós rifamos, com o dinheiro da rifa, nós compramos o material. Então, a gurizada tá lá, de doubo, equipadinho, tudo bonitinho. Não tiram nada do bolso, né? É gratuito, um ano, né? Sem mensalidade. Agora, eles vão pra formatura também. Nessa formatura, nós garimpamos padrinhos, né? São pessoas que custeiam a faixa, o custo, né? Então, ah, eu vou gastar 50 reais pra formar um aluno. O Bartelli é padrinho de um, na hora da formatura, o Bartelli vai lá e entrega a medalhinha pra um, amarra a faixinha. Ah, que bacana. Não, isso é muito bom pra eles, né? Dá uma visão mais ampla do que pode vir lá na frente pra eles. Com certeza. Bom, Toro, então a gente tá chegando ao final do nosso programa e eu queria que tu desse um recadinho pro pessoal aí. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, fazer um agradecimento especial aí, desse camarada aí que eu conheci no Muay Thai em específico, né? Dizer que foi um prazer e uma honra muito grande estar nesse bate-papo aí. Deixo as portas da minha academia lá em Novo Burgo, na Rua Ícaro, 1980, bairro Canudos, aberta pra todos que puderem nos visitar. E o nosso Instagram e o nosso Facebook, Motora Team, pra que possam acessar o nosso trabalho e verificar como é que a gente trabalha. E é isso aí, agradecer e fazer um pedido a todos, principalmente aos pais que estiverem assistindo aí, que incentivem seus filhos a participarem e praticarem esporte. Independente do que for, Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu, Rápido, MMA, incentivem os filhos, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela estiver velha, não se desviará dele. Esse é o meu recado. Show de bola. Agradeço também a presença. Obrigado, Martel. A gente vai continuar nessa parceria aí por um bom tempo. E é isso, Keito. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Motora. Feito. Fechamos nosso programa por hoje. E aí Fechamos nosso programa por hoje.